Eu espero que o *** não peça o Uber ou peça o Uber que o Uber erre o caminho, mano, e ele se atrase pro jogo. Alguns quilos e também lesões o impedem de voar, mas que seu projeto ainda está de pé e é disso que a gente vai falar pra hoje. Vem pra cá, Caio! E aí, Caio, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Eu tô me imaginando no Danilo Gentili. Bom, pra quem não conhece, que eu acho que é impossível, você apresenta um pouquinho aí, Caio. Pô, eu tenho um canal de futebol igual o seu. É igual? É futiliga? Não, não. Banheiristas. Ah, tá. E o que você faz nesse canal, Caio? Explica pra gente. Eu gravo vídeo. Ah, tem mais coisa? Não, eu só gravo vídeo no meu canal. E fora do seu canal, o que você gosta de fazer? Ah, eu posto foto no Instagram. Tem um projeto que eu tô pra entrar com o Caio faz tempo, eu queria saber a opinião das pessoas, que é banheiristas burger. Verdade. Gente, eu queria abrir uma hamburgueria, só que, mano, ninguém me apoiou aqui no escritório. Eu como sócio, eu como sócio, fiz até os testes lá, qual seria o cardápio? Um dos antes ia chamar Bomba e o outro Classe. A Bomba ia ter dois hambúrgueres do Classe 1, com bacon. Que é uma bomba de sabores. Boa ideia. Então a gente vai logo falar do que interessa, que é o projeto novo. Fala você. Banheiristas FC, na verdade, vai começar a segunda temporada. Eu vim aqui só pra divulgar isso, porque senão eu nem vinha. Nossa, eu tô me sentindo importante, porque assim, nossa, um talk show pro cara divulgar um projeto. É como se fosse Jô Soares quando ia um cantor lá. Você conhece Jô Soares? Sim, é um gordinho. Gente boa ele, mas eu prefiro o Danilo. Mano, todo mundo já sabe, se você não viu ainda, mano, a primeira temporada foi sucesso. E quem tava gravando era o nosso câmera e o ex do Charles. E deu bom. Imagina agora com uma produção boa. Uma câmera? Mas, foi certinho. Imagina, uma câmera já fez aquilo. Exato! Eu percebo, Caio, que você motiva bastante a sua própria produção, né? Não, ele ainda vai filmar, o Felipe ainda vai filmar. Ah, tá. Você vai fazer a mesma coisa. Lógico que ele vai filmar. Quem não vai é o ex do Charles. Até porque é isso, vai ficar um clima chato na gravação. E você já divulgou todo mundo, ainda não? Mano, então, o time é só de influencers praticamente. Tem um ou outro desconhecido, tipo o Capita, que esse ano temos novidades. Talvez o Capita não seja Capitão. Nossa, então vai ter mudança. Sim. Mas por que o Capitão não vai ser Capitão? Eu não vou nem responder, só olha esse take aqui. Isso parecia que não tinha baixado só em mim. Aí o que acontece, tipo, ele até que mandou bem pro nível que tava. Só que, mano, segunda temporada, tá vindo gente boa e eu já falei pra ele. Se não melhorar, não melhorar o físico, a faixa vai vir pro pai aqui, ó. Ah, agora eu tô entendendo. Nove e faixa. Nove e faixa. Mas, Caio, eu vi que você tava num projeto de emagrecer, tá fazendo dieta. Como que tá essa sua fase? Mano, então, o que tá me prejudicando mais do que a gordura é o meu joelho. É, tipo, eu até emagreço, só que aí quando o meu joelho dói, eu fico meio que travado. Mas aí eu comprei uma máquina especial. A máquina foi, eu pesquisei, custou um palho 2013. Não vai tá perfeito o joelho, mas eu acho que vai dar pra fazer bastante gol. Eu vou ficar mais calmo, porque eu vou falar o primeiro spoiler do Brancelha. Sim. Posso falar? É pra isso que a gente tá aqui. Spoiler! Eu quero agora uma entrada de spoiler, tá tipo... Eu quero muito mal feita, tá ligado? É. Spoiler! Dessa vez teremos um técnico de futebol. Não vai ser mais aquela varza, realmente viramos time de futebol de verdade. Vai ter técnico, vai ter preparador físico, vai ter, mano, a equipe completa. Não só na parte de gravação, mas no jogo em si. Então... Vai ter reserva? Vai ter reserva e talvez... Tamo pensando nisso, tamo conversando com a diretoria, talvez tenha até não relacionados. Então, não adianta você, ah, eu sou influencer e tal, chegar lá e não treinar direito, o técnico vai te cortar. Vai cortar o Lukaneta e o B. Vai! Ele já mandou o áudio. Ô, por favor, deixa eu ficar, me garante aí. Eu falei, Lu, não dá. Bom, vamos ver se realmente esse técnico tem a capacidade de tirar Lukaneta, Henry Japa e Naka. Não. A capacidade de botar um Naka. Ah, você é um Naka. Vai ser um campeonato novo, vai ser um dos maiores campeonatos que existem em São Paulo de fute sete. Vai ser, tipo, num campo muito pica, de verdade, de qualidade máxima. Não vai ter mais esse negócio de, ah, tipo, na Playball, o que aconteceu? Que era um campeonato que tem lá? Só que, mano, eles têm uns campos muito bons, grandes, e tem uns campos muito pequenos, muito ruins, que não é nem oficial. Não dá, mano. É um campeonato de respeito em São Paulo, então a gente achou o melhor campeonato que podia ser, que é todos os campos o mesmo, qualidade máxima, então não vai ter mais esse erro. E já sabe bem os times que vão participar, já pode falar. Ai, ai, ai. Ainda não, mas posso falar que tem time internacional. Mais um spoiler. Spoiler! Spoiler! Vai ter time internacional. Internacional? Sim, mano. Então o Brice FC vai jogar, sei lá, contra um time da gringa, vai ser muito louco. E eu lembro que na primeira temporada o uniforme era legal, porque assim, você levava um short da cor que você tem, a camiseta ali e o chalice separava, e meião é, ou se você tiver meia, sem meia e assim. Enfim, eu acho que ele quer fazer o seu trabalho ali. Vem aqui um pouquinho, bacalhau. Tudo bem, tudo mundo sabe que você é o filho preferido, né? Você ganhou pro Playstation 5 ali não. Caio! Vai vender esse uniforme? Posso falar? Era uma coisa que eu queria muito, todo mundo pede. Ah, quando que vai lançar o uniforme pra vender? E a gente guardando o cordão, dessa vez, não é só tipo a camisa e a logo estampada. O negócio tá totalmente desenhado pro banheiriz da FC. E mano, vocês vão poder comprar. Eu vou ganhar? Não, você vai poder comprar. Na Nike.com, não vai ser em qualquer outro lugar não. Não vai ser tipo, ah, sitezinho, não. Vai ser lá na Nike.com. Vai lá. Vai tá barato? Não. Não, mas é porque, tem que explicar, né? Porque não é tipo, não é que a gente quer ganhar dinheiro. É porque realmente o negócio é muito bem produzido, tá ligado? A gente não quis fazer pouca bosta, é um negócio muito bem feito. Vai tá tipo ali no nível do Barcelona, Paris? É, então. De preço, né? De preço. De preço vai, né? Não. Tomara que não, quer dizer. Vai ser tipo, um produzido por você e um pelo seu irmão. Isso, vai ter um desenhado inspirado em mim. Então, vai só ter tamanho GG pra cima. Brincadeira. E outro inspirado no meu irmão. Mas os dois, a Nike ouzo demais. Qual você acha que vai vender mais? O seu ou o seu irmão? Mano, isso não importa, mano. Eu já sei que não é resposta, mas... Os dois vendendo... Os dois vendendo não, né? No caso, vocês podendo pegar os dois, vocês vão gostar demais, mano. Então, já prepara o bolso. Já guarda o dinheirinho no final do ano, tá bom? Pede de presente de Natal pro papai e pra mamãe. Ou pro Papai Noel, mas não insiste. Ô Caio, eu vou ser banco? Sim. Ah, tá bom. Valeu. Obrigado, hein? Acho que eu... Agora a gente vai pro mini quadro transformando cem reais em cem mil reais. Oh, my Deus, caraca, eu quero muito. Então, agora eu vou te dar cem reais no Bet Nacional. De crédito? É, pode ser. Mas você vai ter que fazer uma mega múltipla, a múltipla mais doida que você conseguir pra, tipo, ter a odd mais alta possível. Pode ser? Tá bom, fechou. Daquele jeito que você sempre me manda, cara. Mano, eu sou muito bom. Ah, mano, muito seguro. Mano, vai virar, confia. É, Barraca Central vai ganhar do Ferro Carril Oeste. E o Montenegro, sub-21, tá voando. Vai ganhar do Suécia, sub-21. Quanto que deu a odd? É, dois mil e duzentos e setenta e sete. Se você colocar cem reais, vai pra quanto? Não, se você colocar, não. Acabei de colocar. Duzentos e vinte e oito mil. Caio, vou torcer. Vou comprar meu carro, né? Se você ganhar, você me... Me compra um teclado musical? Tá bom, te dou um. Beleza, fechou. Fechado. Tem pessoas como o Caio, que são doidão, faz umas apostas muito doidas, mas se ganhar, um dia... Dá bom. Um dia, você compra a casa, né? Dá bom. Ou mais seguro, igual eu, porque eu faço as apostinhas seguras. E o mais importante de tudo é sempre usar um dinheiro que, mano, você não vai sentir falta, tá ligado? Exato, exatamente. Então, ó, se cadastra no link aqui debaixo, lá no Best Nacional, coloca quanto você puder. Dez reais lá. O mínimo, né? Dá apostinha massa. Botar um real vai ser trigo. Você vai aceitar uma apostaça, vai ganhar trigo. Quem sabe? Se for nessa odd aqui que você colocou, um real... Ia pra dois mil, duzentos e sete e oito. Entendeu? Você ainda joga a Supercopa ou não? Mano, meu time tá eliminado. Eu vou tentar jogar algum jogo pra tentar sair algum gol, mano. Porque até agora o Flamengo não fez nenhum gol. Espero que o Gucoutinho não peça o Uber. Ou peça o Uber que o Uber erre o caminho, mano. E ele se atrase pro jogo. Tamo junto, Gucoutinho. Jogou muito. Essa é a thumb, mano. Essa vai ser a thumb. Essa vai ser a thumb. Tch, eu tô zoando, mano. Todo mundo tava brincando com ele. Não, vai ser. Vai ser o meu time. O time todo jogou mal. Sim, sim. Mas é que pegaram no pé dele. Então, eu tô fortalecendo aqui. Eu acho que não é zoa. Mas quem não jogou... Quem não jogou bem também? Japa, não fez nada também. Que é o que a gente falou, né? Tipo, se fosse pra pegar no pé de alguém público, era pra pegar no pé do melhor do time. Exatamente. E era pra ser o Japa, porque eu não tava no jogo, entendeu? Mas você tem um grande representante que foi o The Icon do primeiro jogo dele. Owen Esquilo. Eu tô pedindo pro Desimpedidos botar o Owen desde a primeira edição. Eles não queriam botar. Agora, entrou, já tá fodendo história. Esquece. Vai ser o melhor jogador do campeonato. Não tem como. Então é isso, Caião. Muito obrigado. Já? Estamos sem conteúdo. Obrigado, Caião, pela presença, por você lançar o seu CD aqui com a gente. Muito obrigado. Pro Banheiristas FC2, em todas as lojas do Brasil, nas melhores. É isso. É nóis. Estamos juntos.